Chegou a hora da grande surpresa para as nossas meninas. Peraí, 12 candidatas? O jogo tá mesmo formado? Ai meu Deus, é claro que não, meu povo! O Brasil faz parte do nosso reality. Em julho, a TV A Crítica chegou em Belém do Pará. É isso mesmo. E o Pará chega à nossa tela com uma representante do nosso estado vizinho. Vamos dar uma olhada para ver como nossas candidatas receberam a paraense e nova participante, Érica Macedo, para concorrer junto com elas nesse game. Vamos dar uma olhada, Rodul. Toda hora uma mangueirinha, uma molhadinha e tal. Minha prova de resistência eu tô bem, porque quando eu vou pegar sol, não, não me molha não. Eu tô tomando lá. Mineral. É, tá mais de 40 minutos. Agora você vai ganhar. Tem espaço que é mais de novo. Meu Deus! Meu Deus! Oi, meninas! Olha, me trazendo para vocês. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Érica, Cavaleiro de Lacedo. Érica também. Ai, xará, linda! Gente, tu é participante? Sou! Eu tô muito feliz. Olha, eu ganhei o bolão, viu? Olha, tem bolão aqui tudo. Foi a hora de manhã. Gente, eu tô me recuperando. Não, eu tô paraense. Puxa! 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 Eu falei bem assim. Depois de terça-feira até sábado, pode esperar que vai chegar o salto! Puxa! Puxa! Porque tu era a parceira escolhida do programa ou da seletiva? Porque eu não lembro de ti na seletiva. Não, não! Não, na seletiva, para elas de outro estado, eles vão embora. Na verdade, lá no meu estado, eram dez meninas, aí me escolheram. Meu Deus! No Pará, teve seletiva? É, eles fizeram uma chamada de vídeo com a gente. Aí escolheram e deixaram confinada, gente. Aqui já? Num hotel, desde ontem. E quantos anos você tem? Ai, que pergunta é essa? Então bora, vou fazer assim. Quantos anos tu achas que eu tenho? 35, 33, 34. Do teu acho que 28. 27, 28, 29, estourando. 28? 33. 33. Uns 23 anos. Olha que linda, já gostei de ti. É, mas... 34. 34. 34, olha. Faço 35 no final do ano. Tá certo, ganhei, eu certei. Olha aí meu prêmio, mil reais. Olha, eu quero meu prêmio, viu? Mil reais a bola, eu bati até a idade. Quase eu acerto, eu falei 33. E pode esperar que vai chegar mais. Pode esperar. Falta mais duas. Será? 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 Eu tenho a certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa sorte. Ai, gente. Boa sorte. Boa sorte. Meu Deus, gente. Mano, tu deve estar. Eu fui. Gente, ansiosa, bastante ansiosa, né? Porque... Tu foi a escolhida. Tu foi a escolhida, né? É de um estado inteiro, né? Ai, ai, ai. Eu ia fazer outro balão agora, mas aí eu me lembrei que vai rolar a prova da rainha. Eu acho que todas precisam participar. Então não vai ter rainha que vai sair lá do quarto ou pode estar imune. Mas pode esperar que vai chegar mais duas. Vai chegar mais duas. Mas não pode imunizar todas as que chegaram aí, gente. Calma, amiga. Eu cheguei. É um jogo, né, mano? Assim, né? Vai demorar um pouquinho pra eu saber o nome de cada uma. Arislene. Arislene. Maria. A única que eu já decorei foi da Xará, né? Maria. Camila. 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 Jaqueline. Jaqueline. Carla. Carla. Jéssica. Gente, eu não vou lembrar depois, mas... Teu. Mas na convivência. Sante. Sante, eu vou lembrar. É. Sante. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula e Eduardo. Quantos anos você tem? Dezenove. E o meu, mano, ela está... Desculpa, amor. Ai, mano, agora o jogo melhorou. Calma. Calma. Calma, pelo amor de Deus. Mano, já que a gente já tá chocada, é bom chocar logo o negócio do babado, do garabado. Isso. Calma, tudo de uma vez. Já manda logo tudo que é pra mandar. Abre a proposta, vê se não fechou a despensa. Olha aí. Tem como, mano. Te pediram pra fechar a despensa. Oi, bem-vindo. Mana? Chocada. Porque, gente, tem que ter logo essa prova. Nunca se sabe, mano, se esse armário aí não vira mais tarde o dinarca e vem saindo outro daí, Ai, mano. Não pode entrar aqui, ó. Ai, tá assim, tá focetinho já. Cheguei. Oi, menina. Oi, beijão. Oi, beijão. Prazer. Como são lindas. Oi, amor. Oi. Mais uma vez, ó. Não pode. Seja bem-vinda. Como é seu nome? Como é seu nome? Mãe. Como é seu nome? Babi, três de vocês? Jaqueline. Carla. Jaqueline. Jaqueline. Érica. Érica chegou hoje também. Oi, Eduardo. Oi. Prazer, gente. Ai, vamos quebrar tudo. Vocês já estão animadas aqui. Já estão... Olha aí, ela. Nossa. Adoro. Babi. Vamos começar a editação, mano. Vamos, vamos. 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 Vou trocar de roupa, né? É. Somos. Somos. Vamos. Tem mais? Tem. Ai. Ai, eu vou cá. Bora lá. Tira-se da sua perna. Boa! Mais uma. Oi, mulher. Meu Deus. Eu falei pra você? Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. O que é o nome? Babi, o seu? Ares Leme. Prazer, mulher. Pode chamar de Ares. Ares. Qual é? Jéssica. Você vem de onde? Tem mais, do Rio. Rio de Janeiro? Carioca. Arrasou, querida. Ares. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, amor? Oi, mana? Essas coquiatinhas aqui, vamos pra sala comemorar. Que é a Bahia. Tá, elas já vão subir pra acompanhar a gente. Pronto, vamos pra sala. Vamos pra sala, gente. Todo mundo, vamos. Oi, tudo bem? Gente, são tantas que eu vou demorar pra gravar o nome. Meu Deus, que linda! Babi, seja bem-vinda, tem um amor. Obrigada, gente. Sinta-se em casa, tá bom? Mano, eu também não sei se eu tava agachando aqui com a menina. Ai, eu também não sei se eu tava agachando aqui. Conte tua história. O que querem saber. Conta um pouco de você, o que você faz. Como que foi, teve seletiva lá pra você. Foi, foi. Eu me inscrevi. Me inscrevi. Foi. Aí era você e plantas. Só eu. Não sei. Não tenho acesso, né? Passou. Falei com a produção. É. Eu sou. Tu mora lá? Moro. Moro lá. Teve seletiva lá também? Não. Tô saindo? Não sei. Eu vi aí quem... Olha a tua caridade dele. É sério? Nós somos 14, então, né? Vai aparecer mais uma. Só tá mais uma. Uma ou duas. Por quê? Tu apostou quanto era isso no Enes? Só mais uma. Três é tocar os dois. Ela falou três. Ela falou três.